Aqui no estádio Humberto Soares e Zé Galinha, o Vila Nova vence o Ipiranga de virada pelo Campeonato de Júnior e continua na liderança da competição. Os três gols da partida foram marcados de bola parada. O Ipiranga saiu na frente, cobrança de escanteio, Vitinho de cabeça faz 1 a 0. Aí você vê de novo o gol de Vitinho. Dois minutos depois vem o empate do Vila Nova, também de cabeça, cobrança de falta e Pedro aparece como elemento surpresa. Tá aí o gol de Pedro, 1 Ipiranga, 1 também para o Vila Nova. E ainda no primeiro tempo a virada do Vila Nova, cobrança de falta e Marcos Júnior aparece para fazer o gol da vitória do Vila. Aí novamente o gol de Marcos Júnior, aqui no estádio Zé Galinha, terminou assim. Vitória do Vila Nova, 2 a 1 em cima do Ipiranga. Justamente é um trabalho novo que nós estamos fazendo aqui no Vila, uma renovação. São poucos garotos que estavam aqui desde o ano passado e eu gosto sempre de desafios. E fizeram a proposta, vim para cá e a gente vai tentando entrar dentro da mente dos jogadores, dos meninos, passando aquela experiência que nós temos, nós vivemos dentro do campo. E graças a Deus eles estão captando isso bem e estão transformando isso tudo para dentro de campo. Uma derrota que a gente não contava com ela, só que a arbitragem interferiu demais no resultado. Já vem interferindo, Franciele, agora esse outro árbitro. Cara, não dá. Infelizmente, mexer com o futebol e o Beraba é difícil. A arbitragem é péssima e se quiser fazer uma reciclagem, são poucos que vão sobrar. Qual que é o lance aí, crucial da partida? O lance do pênalti, a gente estava mandando no jogo, a gente mandou no jogo, entendeu? E questão de tempo também, cara, eles demoraram. Aí saiu o jogador deles abraçando bandeira, abraçando o juiz, falando obrigado, pô, é nóis. Aí não tem como. Aí, infelizmente, cara, eu parei de novo com o futebol. E o Beraba eu parei. Primeiro gol, mas infelizmente saímos com a derrota, mas trabalhar aí para tentar a classificação. Você aparecendo ali, muito bem, cabeceando, aproveitando a altura também, né? Graças a Deus, pude estar no lugar certo, na hora certa. Foi uma vitória, graças a Deus, 2x1. Pouca, mas foi muito grande, que graças a Deus nós continuamos na liderança. Um gol, depois de uma falha nossa ali de marcação, conseguimos um empate rapidamente. Logo depois a virada e a vitória. Você aparecendo ali como elemento surpresa para fazer o gol, né? É, tive a felicidade do Valdon cruzar bem a bola ali e eu fazer o gol de cabeça. É, a gente fez um ótimo jogo. Teve erros, né, como sempre. Agora a gente vai treinar essa semana, arrumar que a próxima, a gente está lutando para a classificação e vamos ganhar a próxima aí e fazer um bom jogo. E você marcando o gol da vitória. Ah, é sempre bom, né? Marcar aí, eu como estava no banco, entrei e tal. No segundo tempo você perdeu um gol cara a cara ali, dá para fazer aquele também, hein, Marcos? Perdi as forças, né? Fiz muito, corri muito, mas na hora de finalizar, perdi as forças ali e não deu para chutar para o gol.